Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e estamos aqui em Destiny novamente com vocês para mais um glitchzinho aqui, rapidão aqui como vocês estão vendo, toda essa área aí onde que é o covil dos demônios, a gente mata ali o andarilho e beleza que eu vou me dar um empurrão ali e pegar nada. Tem que entrar bem nessa porta aí de metal, vamos dizer assim, o mesmo esquema com um pardalzinho ali de boinhas, a gente vai sentindo o Sexy Prime, como eu digo, é o Sexy Prime, ou Sexy Prime, né, igual vocês falam. E é só seguir aí, ó, para essa parede invisível de boinhas, como vocês estão vendo, e vamos que vamos aqui fazer o glitchzinho até lá. Ali na frente, vai ter um paredão, velho, que com o arcano, eu indico que vocês não vão aí, porque, mano, é muito chato subir lá e eu acabei desistindo, falar a verdade, e dei join lá nos meninos. Vocês vão ver que eles vão conseguir de caçador de boinha, só que o pulo do arcano deu uma enroscada grossa ali, mas beleza. Nessa área onde eu estou agora, tem que dar um load, dando load de boinha, vocês vão aí para a frente e depois sobe aí em cima do lajão, beleza? Vem ali em cima. Subindo no lajão aí, de boas, vem esse paredão laranja, maledito aí, que acabou me travando. Você vê que de caçador com quatro pulos, o Stabler subiu de primeira, o Bedeiros aí também deu uma enroscadinha de boa, só que eu achei que estava com três pulos. Colocou quatro pulos, você consegue subir de boa, dá com fazer com três também, só que com o arcano, sei lá, mano, talei, não consegui, aí eu acabei indo para a órbita aí, e depois eu acabei aparecendo lá dentro já, dentro do covil dos demônios, então fica muito mais fácil, beleza? Então, eu tentei, mas não me funfou. Então eu fui lá para a órbita, como vocês estão vendo aí, e desci lá novamente. Acabei nascendo bem perto do glitchzinho lá, pináculo dos demônios, pinácolada ali, tá vendo? Pináculo dos demônios, e eu só estou voltando aqui para mostrar a área para vocês, onde que era a laranja que vocês vão acabar caindo, beleza? Vamos seguir por aqui. Cadê o Bedeiros aí lá junto comigo, cadê ele? Olha a área, estou até olhando a área, que mais de boça. Na volta a gente vai dar uma vasculhadinha um pouco melhor, mas claro, vão aí, tentem fazer o glitch aí também, e ir para essa área para vocês verem como é que está, que é bem legal, bem bacana. Eu não fui aí no covil dos demônios, no assalto mesmo, para ver se essa área também está modificada, ou é só se está aí na patrulha desse jeito mesmo. Mas provavelmente não vai estar diferente quando você for no covil dos demônios, creio eu, né? Mas vamos que vamos. Então, como vocês estão vendo, a gente derrota o Sexy Prime aí, ó, o Sexy Prime. Derrotamos ele aí. O paredão é esse daí, esse miserento aí. Vamos subir aqui, aí vocês vão ver um pouco melhor onde vocês vão descer. Subir aqui em cima da porta de boinhas, né? Aqui. Então, vocês vão ver nessa parte aqui de cima, essa parte chata dos infernos. Subiu aí, vocês vão descer. E reto ali, ó, tá vendo? Aí, daqui em diante, é como vocês vão ter a visão que eu estou tendo agora, beleza? Só mostrei aí, porque de repente vocês ficam meio perdidos aí onde vocês estão, mas está de boinha. É só ir passar direto andando e ir admirando aí a paisagem dessa nova área aí. Com certeza nessa pauzinha, vocês sabem que eu dei uma tossida aqui de boinha. Por que, meu? A tossida não passa, velho. Precisa daqueles velhos camundongos. Mas beleza. Sabe, ele está dando um mergulho ali, deve estar fedido pra caramba, mergulhando nesse esgoto aí de boinhas. Com certeza é uma área completamente nova aí pra gente. Essa área é um dos grits aí um pouco menor. Ele não é muito grande, não. Ela só é bem aberta. Só que não tem muito onde a gente ficar, porque tem essa água. E o lugar é onde a gente chega aqui mesmo no pináculo dos demônios, ou na pinacolada aqui, ó. Na pinacolada é normal, tá vendo como vocês estão vendo aqui. Não é muito grande o lugar, não. Mas dá pra vasculhar algumas áreas. Lá no fundo tem como se fosse um elevador, que provavelmente quando eu vim, aí a missão que a gente tem que passar, esse elevador vai descer. Provavelmente a gente vai entrar por ele, ou vai ter alguma plataforma aí pra dar uma ajuda pra gente continuar a missão dali em diante, né. Porque a gente chegou a escalar, não foi muito bem não. Não deu muito certo não. Embora, tá muito corrido pra mim fazer os vídeos, porque, meu, eu não faço só o vídeo pro YouTube. Eu trabalho, tenho a minha vida pessoal também, então fica muito corrido. Então, tipo, eu tô tentando adiantar o máximo possível as informações pra trazer pra vocês os meninos que estão dando uma força aí pra mim. Pra tá ajudando aí eu conseguir upar meu personagem e trazer outras novidades pra vocês em primeira mão. Então, agradeço muito aí o Stables, o Medeiros, o Pira, o Patrick e o Jão aí, que normalmente tá jogando comigo ultimamente, beleza? E dando as informações pra mim, pra me passar pra vocês. Agradeço muito a eles aí. Muito de coração mesmo, beleza? Então, essa área eu não tenho muito o que dizer pra vocês. É isso mesmo, eu tentei ficar aí subindo, porque a área é pequena. Não tinha muito o que fazer aí, não. Mesmo porque o tempo também não ajudava muito. Só que aí, o Medeiros acabou vendo que tinha um canal de um gringo que tava mostrando os fantasmas, eu não sabia. E tinha um fantasma bem ali, que ele acabou saindo e depois voltou e mostrou pra gente um fantasminha aí de boinha. Pra vocês pegarem também, beleza? Esse aqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui lá, aquele favor de ser possível. Vai ter muito mais informações aí pra vocês e novidades sobre The Taking King. Vou trazer sobre armas, sobre tudo aí que for possível pra mim trazer. Eu vou estar trazendo de novidades pra vocês, beleza? Não esqueça de dar aquele like, aquele favor de ser possível, se inscreva no canal, molecada. Valeu, falou e fui!